A Peugeot lança a série especial do 208 em Concert, mas são apenas 500 unidades em todo o Brasil. Portanto, meu amigo, se você quer um, corra! Repleto de itens de série focados em tecnologia, conforto e segurança, o 208 em Concert acaba de chegar ao mercado brasileiro como um lançamento especial da Peugeot. Limitada em 500 unidades, a série especial traz um novo conjunto de quatro alto-falantes de 35 watts de potência, que, em conjunto com a central multimídia, garante qualidade sonora para uma experiência musical agradável e prazerosa a todos os passageiros. O 208 em Concert apresenta também jogo de tapete em carpete, soleira janteira com aspecto de alumínio escovado e monograma nas laterais que identifica a edição especial. O hatch compacto oferece equipamentos de série que os diferenciam. Entre os principais equipamentos está a central multimídia com tela LCD sensível ao toque de 7 polegadas. O modelo proporciona ao condutor uma posição ergonômica e diferenciada de direção. Há ainda comandos no volante para rádio e Bluetooth, conexão Bluetooth para celular com streaming de áudio e navegação GPS. Completo e refinado, o 208 em Concert conta com teto de vidro panorâmico, uma exclusividade da marca no segmento, sensor de estacionamento traseiro, além de regulador e limitador de velocidade. O modelo traz também ar-condicionado automático digital Bisoni, com três modos de operação. Sistema de alarme e ultrassom, direção elétrica com assistência variável, além de vidros, travas e retrovisores externos com comandos elétricos. A nova série limitada investe também na segurança dos ocupantes. Além dos dois airbags dianteiros, oferece dois airbags laterais, motorista e passageiro. Freio com sistema ABS de última geração e distribuição eletrônica de frenagem, além de travamento automático das portas e do porta-mala em velocidade. O modelo chega equipado com duas opções de motores bicombustíveis. 1.5 litro de 8 válvulas de 93 cavalos de potência, associada a uma caixa manual de 5 velocidades, e 1.6 litros de 16 válvulas de 122 cavalos de potência. 2.5 litros de potência, associada a uma caixa manual de 5 velocidades,